10 melhores cachorros para caçar Bem-vindo a um conto. Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe apresentar os 10 melhores cachorros para caça. Vamos a isso? Em primeiro lugar, temos o podenco, que é um cachorro que caça por natureza, que tem uma visão e um olfato bastante apurado. É uma raça ideal para caçar coelhos. Em segundo lugar, temos o saboese espanhol. Esta raça ajuda o caçador ao indicar a posição da presa e quando necessário começa a ladrar para assustar a mesma. São cachorros ideais para caçar javalis. Em terceiro lugar, temos o galgo. Os galgos são cachorros perfeitos para a caça em campo aberto. São ágeis e muito rápidos, sendo ótimos para caçar lebres. Em quarto lugar, temos o braco ao mal. É um cachorro com muita resistência física, forte e que normalmente anda sempre ao lado do caçador. Esta raça é ideal para qualquer tipo de caça. Em quinto lugar, temos o beagle. Este cachorro é de origem inglesa e é perfeito para caçar leve. Para além disso, esta raça é corajosa, inteligente e muito dócil. Em sexto lugar, temos o Basset Hunt. Este cachorro é pequeno, com patas curtas e o corpo largo. No entanto, a maior virtude dele é o olfato, que é bastante apurado. Torna-se ótimo para caçar leves, veados e raposas. Em sétimo lugar, temos o Pointer. Esta raça é muito utilizada na caça inglesa e é considerado um cachorro de caça por excelência. É rápido, forte e tem os seus sentidos bem apurados. Pode caçar qualquer tipo de animal com este cachorro. Em oitavo lugar, temos o Tratar. Este cachorro tem um pelo comprido e tem sangue caçador. É ideal para caçar coelho, mas também se adapta à caça de animais maiores. Em nono lugar, temos o Vaimarana, que é um cachorro muito dócil, corajoso, protetor e inteligente. É ótimo para caçar em zonas pantanosas e é especialista em caçar coelhos ou até aves. E por último, em décimo lugar, temos o Settler Inglês. É um cachorro especialista em encontrar presos em campo aberto e é capaz de cobrir grandes áreas de terreno. É ótimo para caçar predizes, patos e até galinhola. E aqui tem, são os 10 cães mais apropriados para a caça. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever o nosso canal e visite-nos também em www.uncombo.com.br E aí E aí E aí E aí E aí